Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Uhul! E no vídeo de hoje, gente, eu acabei de acordar, é nove horas agora, não, não acabei de acordar Eu acordei há uma hora atrás, estava editando vídeo pra vocês, editando capas, essas coisas Então, tomei um banho, botei dois ovos pra cozinhar, meu cafezinho ali pra ferver, fica pipocando Eu não sei o que é isso, fica pipocando, ó Porque eu botei só pra ferver, sabe? Sim, a casa está uma zona, uma zona mesmo E eu vou ajeitar com vocês, o vídeo pós-visita vai ser esse daqui, eu vou mostrar como é que tá, faltou água E eu vou mostrar tudo como é que tá indo as coisas aqui pra vocês, tá bom? Sala, caderno no centro, minha bolsa no chão, as toalhas aqui Olha, 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 olha esse quarto, minha gente Aqui A gente tava aqui ontem, aí o menino veio comendo mousse, conversando Tcharam! Quarto do casal Tcharam! O banheiro, assim, não parece, mas aqui a gente tá tudo sujo Tem umas manchinhas, pegadas de sandália, sabe? Tcharam! Olha a cozinha Olha os potes fora do lugar, o liquidificador também A mesa suja, o chão também Tudo sujo Isso aqui tá limpo, foi mãe que lavou ontem, ela pediu pra mim guardar ontem E eu não guardei, tava tão cansada que não guardei Mas vou guardar hoje Os farelinho de bolo Gente, quem mais ama farelinho de bolo? Eu amo farelinho de bolo Vou fazer o seguinte Enquanto eu coloquei os ovos pra cozinhar E o café vai esfriando mais, né? Eu vou organizando aqui a nossa cama Gente, uma pessoa pediu pra mim ensinar como é que eu faço aqueles rolinhos Então, eu pego assim o lençol, ó Dobro ele no meio Pego a ponta da cabeceira e a ponta dos pés Dobro no meio Aí aqui, dobro mais uma vez Dobro o lençol normal, assim, ó Dobro mais uma vez E ele vai ficar assim Nesse formato aqui Quando ele estiver aqui nesse formato Você vai pegar Essa ponta de cá Joga pra cá Essa outra ponta de cá Joga pra cá Ele vai ficar assim E agora é só você viciar o rolinho, olha Tá vendo? Pronto! Passinho! Tchau! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E esse balde Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um beijo Um beijo Deus abençoe todos vocês E até amanhã Amanhã tem vídeo muito legal Também Muito legal Não percam Tchau Tchau